Alô, gente bonita! Olha eu aqui de novo, Teodoro Filho, Banda 28 Graus, fazendo aí grande show na Praça João Pessoa, na cidade de Rio Tinto, a partir das 21h, lá em Tonhos Bar. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Então quero convidar todos vocês, lá neste sábado, dia 27 de abril, eu, Teodoro Filho, Banda 28 Graus, fazendo aí, como sempre, aquela festança gostosa, uma cereja dançante, pra você curtir e se divertir com a família e os amigos, tá bom? Lá na Praça João Pessoa, Tonhos Bar, em Rio Tinto. Mais uma organização do meu amigo Tonhos Bar e meu amigo Nicolas NC Gravações, especialmente pra você, tá bom? E no domingo, a partir das 14h, estaremos fazendo aí uma grande festa no encerramento dos Jogos Indígenas, aí na cidade de Marcação, na aldeia Jacaré de César, tá bom? A partir das 14h, hein? Grande festa pra você, comigo, Teodoro Filho, Banda 28 Graus, e participação especial do meu amigo Marinaldo Show, tá bom? Marinaldo Show e outras atrações aí nessa grande festa, no domingo, dia 28 de abril, a partir das 14h, tá? A organização do Cacique Elias, eita, e meu amigo Léo Paredão, fazendo aquela festa gostosa só pra você, tá? Convido os amigos, traga sua família e venha curtir um grande, grande show, né? Dois shows aí na região pra você curtir, Teodoro Filho, Banda 28 Graus. Sábado, a partir das 21h, Tonhos Bar, Praça João Pessoa, em Rio Tinto, tá bom? E no domingo, 28, a partir das 14h, 28 Graus, e meu amigo Marinaldo Show e outras atrações, encerramento dos Jogos Indígenas, aí de Marcação na aldeia Jacaré de César, tá bom? Cacique Elias e meu amigo Léo Paredão, marcando presença e organizando essa festa gostosa pra você, ok? Te espero lá e grande abraço!